Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esta é mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região fechou todas as agências do Itaú na Avenida Paulista e também no centro de São Paulo em protesto contra a reestruturação que vem ocorrendo no banco e que resultarão em possíveis demissões. As atividades realizadas na quarta-feira, dia 13 e também na quinta-feira, dia 14, foram motivadas contra as dispensas que já vêm ocorrendo no banco, contra o fechamento de agências no Brasil e também para denunciar os adoecimentos causados pelas metas cada vez mais abusivas e pela sobrecarga de trabalho. Como anunciamos na última edição, no último dia 4, o Itaú anunciou a reestruturação e automação em duas áreas, consignado e veículos, ambas lotadas no prédio do Aço, concentração na zona sul de São Paulo. Há previsto pelo menos 200 demissões. Sem nenhuma negociação com o movimento sindical, o Santander informou que as agências de todo o Brasil estarão com atendimento gerencial de 9 às 5 da tarde, a partir do dia 18 de julho. O movimento sindical procurou o Santander para questionar a nova medida e está prevista uma reunião sobre o tema para a próxima semana. O Santander, há anos, vem alterando o horário de atendimento em uma clara tentativa de burlar a jornada de trabalho dos bancários. Mesmo com a redução dos casos de covid-19, ele foi o único banco que manteve o atendimento preferencial das 9 às 10 para o grupo de risco. E, além disso, o Banco Espanhol tentou também abrir as agências aos sábados em outros momentos. Atendendo a uma reivindicação dos representantes eleitos, a Previ do Banco do Brasil reduziu o prazo de carência para a mudança de perfil de investimento. Essa mudança beneficia diretamente os participantes do plano Previ Futuro, que somam mais de 90% dos funcionários ativos na Previ. Antes o prazo era de um ano e agora é de seis meses. A Previ conta com oito perfis de investimento, quatro na categoria risco-alvo, em que as opções são entre maior e menor exposição em renda variável, e outros quatro, chamados de ciclos de vida, na categoria data-alvo, com base no período em que o associado pretende se aposentar. A Campanha Nacional dos Bancários 2022 segue avançando para mais bairros da capital paulista e demais municípios. Na segunda-feira, dia 11, os dirigentes estiveram na Verbo Divino do Banco do Brasil, na Zona Sul. Na terça-feira, dia 12, a campanha esteve animada na região da Avenida Paulista, na região dos bairros da Aclimação do Tantã, Jardimilha e Cotia. Já na quarta-feira, dia 13, visitaram unidades bancárias nos bairros da Grande Aviana, na Zona Oeste, Campo Grande e Cidade Atemar, na Zona Sul. Além dos centros administrativos do Banco do Brasil, BB na Avenida Paulista e Complexo São João, no centro de São Paulo. Mais informações sobre a Campanha Nacional dos Bancários, você acompanha na nossa página especial, disponível no site e nas nossas redes sociais. Agora olha só que absurdo! O Sindicato dos Bancários de São Paulo recebeu várias denúncias de que o Banco PAN está obrigando os funcionários a extrapolarem a sua jornada de trabalho. A medida está sendo cobrada de bancários que trabalham no digital com jornada de seis horas, chegando a trabalhar em média até cinco horas a mais por dia e sem o pagamento de horas extras. Estas denúncias ainda vêm acompanhadas de outras relacionadas à cobrança abusiva para o cumprimento de metas. O desrespeito à jornada de trabalho teve início depois que o controle do Banco PAN passou para o BTG Pactual. Em São Paulo, o banco possui dois prédios administrativos, um situado na Avenida Paulista e outro no bairro São Judas. O sindicato destaca que o Banco PAN sempre teve um canal aberto com o movimento sindical e, diante dessas mudanças, não vai aceitar nenhum abuso ou desrespeito que resulte em prejuízo aos bancários. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Leia também spbancarios.com.br. Você continua falando com a gente nos números que aparecem na tela. Eu fico por aqui e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus